Oi gente, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês mais comprinhas que eu fiz na loja online da Shein. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilhe e venha comigo. Então, gente, quais seriam as comprinhas de hoje? Muitos casacos. Vou começar com esse aqui, que vocês já devem ter visto, eu fiz um vlog com ele, não me aguantei, já usei, antes de fazer um vídeo. Ó, depois eu vou experimentar pra vocês, mas ele é um casacão, tipo aqueles casacos gigantes de detetive, tá? Eu amei essa cor, amei que ele é gigante. Ó, tá vendo? Com um bolso, bolso não é falso, com um cintinho. E ó, amei demais. Amei os botões, amei que ele é cheio de detalhe. Ó, ele é bem levezinho, ele não tem forro, ó. Amei demais e vou experimentar pra vocês. O outro casaco é mais ou menos na mesma parte que esse, só que cinza. O azul eu passei porque eu já usei, esse cinza eu não passei, então vocês vão ver, ó. Esse aqui tem ombreira. Só o bolso que é fake, esse aqui eu não gostei. Mas tem na descrição, né? Ó, ele é sem forro. Ele é bem larguinho, bem levezinho. E ó, tá vendo? É gigantesco. Esses detalhes aqui. Vocês vão ver mais no corpo, ele vem com um cintinho. O outro também é mais ou menos na mesma vibe, porém, tecido diferente. E eu também não passei esse aqui que eu não usei ainda. Ó. Então, o caimento com certeza vai ser diferente. Ó, tá vendo que ele é bem molengo? Tem que passar ele. Ó, tem esse detalhe aqui na manga, esse detalhe aqui. Atrás também. Cintinho. Bem comprido. E tem bolso? Não. Não, não tem bolso. Mas assim, eu gostei deles também. Gostei desse aqui também. Não tanto quanto os outros, né? Por causa do tecido. Comprei esse terno aqui. Terno branco, que eu estava precisando. É meio off-white, na verdade. Tem que passar também, ó. Com forro. Ah, pra falar pra vocês, esse bolso aqui é fake. Tá? Não se ilude. Mas, ó. Tem forro. Compreira. E eu amei que eu só tenho coisa preta. É toda uma vibe mais clean. E essa jaqueta, gente. Eu amo essa jaqueta. De paixão. E vocês já viram alguns vlogs aqui, porque eu não me aguantei. Eu, ah, eu não vou conseguir esperar gravar vídeo, não. Eu vou ter que usar jaqueta, coisa mais linda de corino. Com forro. Esse aqui foi o mais carinho. Mas vale a pena. Ó. Tem essas negrinhas aqui. Tem na cintura também. E atrás também, ó. E o que eu mais gosto é esse capuz também, né? Além de ter forro. Esse capuz maravilhoso. Eu adoro quando eles misturam, né? Tecidos. Amo demais. E o capuz é de moletom. Deixa eu fechar aqui pra conseguir mostrar pra vocês. Que os casacos grandes, eu não consigo, né? Em uma câmera, tela desse tamanho. Então, vocês vão ver melhor quando experimentarem. Mas essa jaqueta aqui dá pra mostrar, ó. Agora dá pra ver melhor. Com bolso. Então, uma coisa com bolso. Capuz. E esses detalhes aqui. Ela é bem ajustada no corpo. Amém. Então, agora chegou a hora de experimentar todos esses casacos, né? Jaquetas, enfim. Então, vamos lá. Ó, gente. Esse casaco aqui, vocês já devem ter visto. Eu fiz um blog no Summit com ele. Amo demais. Amo demais. Bem comprido. Comprei, acho que foi tamanho L. Gigantesco. Vou deixar passando aqui os preços, os tamanhos e tudo mais. Os prints que eu tiro. E esse aqui eu já passei e usei uma vez. Ah, agora molhou. Eu fui arrumar o cabelo na pia e acabei molhando. Mas, enfim. Amei demais. Amei a cor. Amei o comprimento. Ó, tá vendo que é bem grandão. Deixa eu ver aqui. Ih, passa o meu joelho. Amei demais. Dá pra fechar aqui. Eu olho esses casacos e eu acho que eu fico parecendo uma detetive. É que aqui eu não me fechei direito, né? E eu não tô com a calça apropriada. Tô com uma calça moletom. Aí fica um quadrizão desse tamanho. Mas eu amei demais. E ó, qualidade. Show. Com cintinho. Tem bolso? Tem bolso. E o bolso não é falso. Só não tem fogo, ó. Não vou iludir vocês, ó. Olha como é que é aqui. Não tem fogo, mas amei. Recomendo esse aqui. Gente, eu comprei... Parecido com o outro, né? Só que cinza. Gigantesco também. Como vocês podem ver, eu não passei. Não usei e não passei ainda. Mas quando eu vou usar... Quando eu usar, eu vou passar, né? Ele é bem compridinho. Compridinho. Aqui. E é mais comprido com o outro. Vai quase no meu calcanhar. Ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Bem comprido. Pra avisar pra vocês, ó. Bolso falso. Tá? Sem forro. Mas eu amei a cor dele. E eu tentei achar outro, né? Mais ou menos o mesmo preço. Com essa cor. Não achei. Normalmente eu procuro coisas com bolso. E com forro. Esses casacos aqui, que são mais leves. Pra mim não precisa ter forro. Só botar uma coisa por cima. Mas veio com cintinho. Ah, sem vivelo. Né? Eu vou mostrar a real pra vocês, ó. Só faço assim. E fecho aqui. Né? E eu fico por isso. Não é detetive. Mas eu amei a cor dele. Eu tô usando... Eu tô numa vibe mais... Cores discretas, escuras. Então azul, cinza, preto. Mas eu amei ele. Eu devia ter passado. Eu só não passei. Porque o ferro de passar tá lá. Na casa da minha rocha fêmea. Então não era assim. Gente, esse aqui foi o que eu menos gostei do tecido. Ó, o tecido é muito mole. Ó, tá vendo? Óbvio que eu tenho que passar. Né? E eu não quero usar com essa gola aqui. Que só atrapalha. Mas ó, tá vendo? Ó, ele veio bem amassado. Eu tenho que passar ele. Tem esse detalhe aqui atrás. Tem cintinho. Olhando pra câmera, ele tá mais claro na câmera. Ó, mas aqui ele tá um pouquinho mais bege. Um pouquinho mais escuro. E aí ele fecha aqui. Também gigantesco. Tamanho grande. E tem o cintinho. Aí ele pessoalmente já tinha mais ou menos que tem uma câmera cor. Só que o tecido é tipo bem molengo. E o comprimento é mais as canelas. Ó, sem forro. Tem bolso? Não. Não, esse aqui não tem bolso. Ó. Aberto eu achei melhor do que fechado, ó. Usar ele mais aberto. Claro que tem que passar, né? Passar já dá outro caimento. Já dá outra vibe. Mas o tecido em relação aos outros é bem mais molezinho. Esse é o terninho. Gente, tá meio que ele é comprido. Ele é bem molezinho, ó. Tá vendo? Mas esse tem forro. Eu amo terninho com forro. O bolso é falso. Tá? Dois botãozinhos. Aqui eu acho que ele muito, ó. Na parte do quadril ajustado. Mas eu comprei tamanho M. E eu pretendo emagrecer. Gente, eu tenho um monte de quilo pra emagrecer ainda. Eu não emagreci quase nada. Mas eu gostei dele. O G ficaria melhor aqui nessa parte do quadril, ó. Tá vendo, ó. Até fecha, mas fica feio aqui. Esturricado. Mas eu amei essa cor. Ele é branco. Meio off-white. Não tá vendo os detalhes. Gostei bastante. Eu tava pra comprar um terno branco, ó. Muito tempo atrás. Acho que anos atrás. E esse aqui gostei. Achei barato. A cor que eu queria com forro. Gostei dele. Gente, esse aqui já é conhecido de vocês no canal. Já usei aí. Várias vezes que eu... Acho que eu usei aqui umas 5, 6 vezes. Não, acho que não foi tão. Mas eu fiz vídeo no Natal com ele. Fiz vlog no Natal. Eu fiz vídeos, tours pela... Como é que é? Tour pelas farmácias aqui de Nudeu. Acho que fiz com ele também. Ah, eu amo. Porque eu ponho qualquer roupa e ponho essa jaquetinha e já fica ótimo. Né? De corino. Tá? Bolsos. Forro. Amo. E tem esse capuz aqui de moletom. Que eu amo. Começa uma chuva, deu. Tá ótimo. E eu gosto que ele tem essa vibe mais, tipo... Descolada entre as... Usando essa palavra descolada, né? Super antiga. Mas eu amei. E aqui, ó. Esse aqui foi mais carinho. Mas, assim, foi uma compra da vida que eu amei. Eu tô achando ele mais ajustado. Mas é que eu tô usando o caixa moletom, né? Que dá uma inflada aqui. E também tô com uns clãs a mais. Mas eu amo essa jaqueta de paixão. Eu falo casaco, jaqueta. Mas, ó. E ele tem esses detalhes aqui, ó. Tá vendo? Como é que fala? Essas nervurinhas aqui. Esses detalhes. Essas costuras. E na manga também, olha. Que eu amo. Amo demais. Colocou qualquer roupa, jaqueta e deu. Tá pronto. Então, gente. Essas foram as minhas comprinhas da Shein. Deixarei o link dos produtos na descrição desse vídeo. Deixar também passando os preços, valores, os prints, né? Dos produtos. Se é que eu já não deixei passando nesse vídeo. Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. Deixe seu like, compartilhe. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.